Os Asteroides Os Asteroides são corpos rochosos e metálicos que possuem órbita definida ao redor do Sol. Fazem parte dos corpos menores do sistema solar. Possuem, geralmente, apenas algumas centenas de quilómetros. Historicamente, chegaram a ser igualmente denominados planetóides, planetas menores ou pequenos planetas, mas na resolução de 24 de agosto de 2006 tomada em Praga, a União Astronómica Internacional recomenda que todos estes sinónimos deixem de ser usados, devido à sua ambiguidade. O termo Asteroide deriva do grego aster, estrela, ioide, sufixo que denota semelhança. São semelhantes aos meteoroides, porém com dimensões bem maiores, possuindo formas e tamanhos indefinidos. O Minoer Planet Center possui dados de mais de 1,1 milhão de planetas menores no sistema solar interno e externo, dos quais mais de 680 mil têm designações numeradas. A grande maioria desses objetos está no cinturão de asteroides. São desconhecidos quase todos os de menor tamanho, os quais acredita-se que existam cerca de 1 milhão. Estima-se que mais de 400 mil possuam diâmetro superior a 1 quilómetro. Entretanto, se juntássemos a massa de todos os asteroides conhecidos, ela seria inferior à massa da Lua. Ceres é o maior Asteroide conhecido. Estima-se, possuindo diâmetro de aproximadamente 900 quilómetros, e, desde 24 de agosto de 2006, passou a ser considerado também um planeta anão. Possui brilho variável, o que é explicado pela sua forma irregular, que reflete como um espelho à luz do Sol em diversas direções. Os asteroides estão concentrados em uma órbita cuja distância média do Sol é de cerca de 2,1 a 3,2 unidades astronómicas, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Esta região é conhecida como cinturão de asteroides, que é uma fonte de pequenos corpos. No entanto, dentro deste cinturão há diversas faixas que estão praticamente vazias. São as chamadas lacunas de Kirkwood, que correspondem às zonas de ressonância onde a atração gravitacional de Júpiter impede a permanência de qualquer corpo celeste. Alguns asteroides, no entanto, descrevem órbitas muito excêntricas, aproximando-se a periodicamente dos planetas Terra, Vênus e, provavelmente, Mercúrio. Os que podem chegar perto da Terra são chamados Ega. Um deles é o famoso Eros. Os troianos constituem outros espécimes particulares de asteroides que orbitam fora do cinturão. Há muitas técnicas utilizadas para se estudar as características físicas dos asteroides. Fotometria, espectrofotometria, polarimetria, radiometria no infravermelho, etc. A superfície da maior parte deles é comparável à dos meteoritos carbónicos ou à dos meteoritos péteros. De acordo com as teorias mais modernas, os asteroides seriam resultado de condensações da nebulosa solar original, mas que não conseguiram aglomerar toda a matéria em volta na forma de um planeta devido às perturbações gravitacionais provocadas pelo gigantesco planeta Júpiter. A dimensão dos asteroides varia desde Ceres, que tem um diâmetro de cerca de mil metros, até à dimensão de pequenas pedras. 16 asteroides têm um diâmetro de 240 quilômetros ou mais. Foram descobertos desde o interior da órbita da Terra até para lá da órbita de Saturno. Muitos, porém, estão dentro de uma cintura que existe entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Alguns têm órbitas que atravessam a órbita da Terra e alguns atingiram até a Terra em tempos passados. Um dos exemplos mais bem conservados é a cratera de Meteoro Barriger, no Arizona, nos Estados Unidos da América. Os asteroides são feitos de material deixado desde a formação do sistema solar. Os asteroides são matéria que nunca se uniu para formar um planeta. De facto, se se juntasse a massa total estimada de todos os asteroides num único objeto, esse objeto teria menos de 1500 quilômetros de diâmetro, menos de metade do diâmetro da nossa Lua. Muito do nosso conhecimento acerca dos asteroides vem do exame das rochas e dos fragmentos do espaço que caem na superfície da Terra. Os asteroides que estão numa rota de colisão com a Terra são chamados meteoroides. Quando o meteoroide atinge a nossa atmosfera em alta velocidade, a fricção provoca a incineração desta porção de matéria espacial, provocando um raio de luz conhecido por meteoro. Se um meteoroide não arde completamente, o que resta atinge a superfície da Terra e é chamado um meteoroide. Música 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 Música